Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você uma dica muito rápida, ainda dentro daquele assunto do processo de relink no Avid, né? Diferente do Premiere, o Avid trabalha com alguns parâmetros específicos para poder fazer o relink. Um deles é o timecode. Nós vimos a respeito do tapename, né? No vídeo passado, como é que troca o tapename e tudo. E nesse aqui a gente vai ver como que a gente encontra o timecode quando acontecer dele vir zerado, que é algo muito comum de acontecer. E se esse parâmetro estiver zerado, o Avid não vai linkar. Você vai ter problemas aí para poder fazer o relink. Quem me ensinou esse macete aqui foram os meus amigos lá da TV, o Leo Freitas e o Aguisson. Grande abraço aí, rapaziada. É um macete muito simples e muito útil. Então para fazer ele, aqui a gente está com a nossa timeline. Eu vou virar aqui para outra tela, onde estão os arquivos, onde está o BIM com os arquivos. Tem esse arquivo aqui, o Take Mergulhador. Vou até pintar ele aqui na cor mais chamativa. Ele está com o timecode zerado. Como é que a gente faz para encontrar o timecode dele, né? Primeira coisa, você vem aqui, vem no Review File, para ele abrir a tua pastinha lá no Windows. E para fazer isso, você vai precisar de um aplicativozinho chamado MediaInfo, que é esse aqui, ó. Ele é um aplicativo gratuito, que você consegue encontrar ele na internet, nesse... Eu vou deixar o link aí na descrição, nesse site aqui, ó. MediaArea.net. Aqui tem ele para os vários formatos. Você vem aqui no Windows, né? O sistema que a gente está usando. Você vem nessa primeira opção aqui, ó. 21.9. Você consegue baixar ele para o teu computador. Já tenho ele instalado aqui. Então, o que você faz? Você pega o arquivo, com ele aberto aqui, você vai estar nessa telinha. Primeira coisa, você vem aqui no View, Test. E você vai pegar o teu arquivo e vai jogar para dentro do MediaInfo. É muito legal esse aplicativo, porque ele dá todas as informações do arquivo, né? Todos os metadados dele, como ele foi gravado, o codec, tempo, tudo. Muito bacana. Resolução. O que vai interessar para a gente aqui é lá embaixo, ó. Esse timecode first frame. Esse aqui, ó. 1.3701. Você dá dois cliques nele. Basta copiar. E a gente volta lá no bin do Avid. Fechar a telinha aqui. E simplesmente você pega esse tempo, ó. E cola na coluna do Start, que é o timecode Start dele. Dá Enter. Vai perguntar se você quer mudar mesmo. Você confirma. E pronto. Está resolvido. Então, é dessa forma que a gente recupera o timecode zerado aí, para poder continuar fazendo o processo do relink aí das suas mídias no Avid. Então, se esse vídeo foi útil para você, não deixa de dar o joinha, compartilhar ele com seus amigos, fazer um comentário aí, para engajar o vídeo, dar uma força para o canal. E boas edições para você. Até a próxima.